João Goulart, que era de São Borja, foi juvenil do Internacional em 1938, filho distanceiro, morava na Casa de Cultura Mário Quintana, na época Hotel Majestic, e era apaixonado por Angelita Martínez, que era uma das principais vedetes dos anos 50. Fico meio constrangido com dar presença feminina para falar algumas coisas daqui, mas eu posso falar. Dona das, o melhor par de coxas dos anos 50, do segundo lustro dos anos 50, perdão, mas enfim, aqui estamos relatando. E ela gravou, ela faleceu muito jovem, faleceu em 63, por aí, com menos de 30 anos, eu acho. E o João Goulart, gostava de um trago também, de um vinho, um cara poderoso, bonitão, boa presença, política, o que mandava seria o futuro presidente, como de fato foi, os milicos derrubaram ele e tal, e ele era amante da Angelita Martínez, que também era amante de Mané Garrincha. E aí ela gravou, na época havia isso, as vedetes não eram cantoras, mas elas gravavam para o carnaval. E ela gravou uma marchinha em 59, em homenagem ao Mané Garrincha, que era amante de Mané Garrincha, Garrincha era pegador, né? E era um cara, digamos assim, favorecido pela natureza, no tocante à anatomia. Ninguém dava uma rasteira nele? Não tinha, vou dizer, tá louco, o cara era um tripé. E aí o seguinte, o Jango era um cara normal, né? E o Garrincha era descomunal. E ela gravou uma marchinha, que era o seguinte, o refrão era o seguinte, que rodou nos bares de carnaval, na época tinha bares de carnaval, Mané, Mané, por você o meu peito se expande, Mané foi campeão lá na Suécia, Mané que nasceu em Pau Grande, porque o Jango Garrincha nasceu em Pau Grande, ou na verdade, hoje é município, mas na ocasião era distrito de Magé, uma cidade do Rio de Janeiro, né? E aí o brasileiro, bagaceirão como é, e a multa foi proibida, né? Pelo Jusílio Kubitschek, na verdade, que era o presidente, saiu o JK, depois entrou o Jango, pouco tempo, depois o Jango, como eu falei. E aí os caras no carnaval cantavam um refrão da seguinte forma, Mané, Mané, por você o meu peito se expande, Mané foi campeão lá na Suécia, de 58, né? Mané que nasceu de, e não em, e aí proibiram a censura na época, né? Porque o brasileiro é bagaceira, né, velho? Então trocaram o em por de. Não estavam mentindo, na verdade, né? Porque o cara era o seguinte, e aí o Jango era apaixonado por ela, e um dia o Jango chegou, e o Garrincha tava com ela, a Líria, enfim, e o Jango chegou, devia ter informações, né? E chegou e pedalou a porta, velho, deu o tiro da fechadura, deu o tiro da fechadura e tal, e o Garrincha era no primeiro, era no segundo andar, o apartamento da Regina Martins, e ele saltou o Garrincha e vazou, o Jango queria matar o Garrincha, poderia ter havido um escândalo, assim, imagina, ele era ministro do trabalho, então, tu imagina o ministro do trabalho matar um dos principais, ou o principal jogador, e o Pelé ainda tava surgindo e tal, na verdade, ele era campeão também, já era o Pelé, o maioral. E aí o João Goulart perguntou, chorando, mamado já, né, whisky, né? E perguntou, mas Angelita, o que que o Garrincha tem que eu não tenho? E aí ela falou assim, vários centímetros a mais. Bah! Avancemos.